O presidente da Câmara de Boa Vista do Ramos, Marlon Trindade do PT, assumiu a prefeitura da cidade. O prefeito Elmir Mota do PSD e o vice Glaucio Omar Pimentel do PSC foram afastados por descumprirem uma decisão judicial que determinava o pagamento de 30 servidores. No mês passado, o prefeito e o vice já haviam sido afastados por 90 dias, acusados de improbidade administrativa e desvio de verba. O prefeito de São Gabriel da Cachoeira, Pedro Garcia, e o ex-prefeito Juscelino Otero Gonçalves foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por não prestarem contas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os recursos somam mais de 2 milhões de reais e eram destinados à construção de 43 escolas em comunidades indígenas. Caso o Tribunal Regional Federal receba a denúncia, o ex-prefeito e o prefeito vão responder por crime de responsabilidade e, se condenados, podem pegar de 3 meses a 3 anos de prisão. Um vazamento de óleo em uma termoelétrica em Iranduba pode ter contaminado o solo e uma nascente de Igarapé. Segundo o Ministério Público, o crime ambiental se repete desde o início do ano, com o conhecimento da concessionária de energia. Policiais do Batalhão Ambiental vistoriaram o local esta manhã. O óleo sai da usina por estes furos no muro. O problema se repete toda vez que chove, como mostram as imagens feitas pelos moradores. Os pátios ficam assim, cheios de poças. Eles falaram que eles iam tomar uma providência e a gente já foi lá falar com eles. Eles vêm só olhar aqui, olha aí, aí eles vão embora, não fazem nada. Os PMs foram até a nascente do Igarapé, próximo ao local, e não encontraram sinais de contaminação. Já dentro da termoelétrica, constataram irregularidades. O vazamento não é de óleo combustível, e sim dos lubrificantes dos motores. Quando eles são descartados, são colocados dentro de um reservatório, que deveria ser isolado. Mas cada vez que chove, ele acaba transbordando. Nesse local normalmente não deveria entrar água da chuva, né? É um local isolado. É, a princípio não. Não deveria, né? Deveria ter uma cobertura no local para prevenir, né? A empresa E-Brasil Energia é quem administra a usina. Segundo os funcionários, a unidade está sem engenheiro responsável. Sem saber que estava sendo gravado, este supervisor colocou a culpa no excesso de chuva. Essas tempestades que tem aqui, o tempo que tem aqui, aí a caixa separadora nossa não suportou. Tá? Aí teve um derramamento, mas não foi como estão colocando. Mas você tem ideia de quanto vazou? Não, precisamente não. Para o Ministério Público, a Eletrobras Amazonas Energia sabe da negligência da prestadora de serviço quanto aos vazamentos. Neste documento, a estatal cobra providências da E-Brasil. O fato é que o meio ambiente, as pessoas que moram ao redor não podem ficar guardando a boa vontade de uma empresa que vem de fora, que inclusive me parece que a empresa é de Pernambuco, é de Recife, para praticar um mau serviço para a população. O Ministério Público vai propor que a concessionária de energia assine um termo de ajustamento de conduta. O órgão ainda aguarda o resultado do laudo técnico para saber o tamanho do impacto ambiental. Em nota, a Eletrobras Amazonas Energia informou que a usina termoelétrica foi construída dentro das normas ambientais. Além disso, segundo a concessionária, a empresa E-Brasil Limitada, contratada e responsável pela operação e manutenção da usina, já foi notificada para explicar o que aconteceu. Uma sindicância foi aberta para investigar as causas do vazamento. E assim a gente encerra mais esta edição do Jornal em Tempo pela Internet. Obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus